Apresento a vocês a União dos Fracassados Sérgio Moro se filiou a Partido de Centrão Que inclusive tá cheio de alvo da Lava Jato Sim, ele apertou a mão do MBL Ah, mas a hipocrisia Em uma entrevista ao Pedro Bial na Rede Globo Ele disse que não vê problemas em trabalhar ao lado de corrupto Eu falei em hipocrisia, né? Olha só Sarah Winter, que já foi feminista de esquerda Ela já foi lá do tal Fora Bolsonaro Bom, em uma entrevista que ela concedeu a Istorré Segundo ela, ela está decepcionada com Bolsonaro Está totalmente desiludida Que pena Ah, e a tal da terceira via Ou melhor, terceira baixaria E parece que o negócio ficou bom Nas prévias do PSDB Bom, parece que tentaram comprar o voto da deputada federal Amara Rocha A favor do Dó Como não conseguiram isso, tentaram impedi-la, ela de votar Eu vou dizer que quem me ofereceu o dinheiro Eu vou estar no Gória Um trabalhador honesto, de direita, anti-PT Tudo isso? Sim Teve o seu bem de trabalho vandalizado por militante petista Resultado As suas vendas subiram drasticamente O sucesso da Kombi ficou tão grande Que virou até ponto turístico em Natal Eu vou ter de fato termos de cabelo Então, eu vou ter sempre adotar o meu negócio